Que noite gloriosa irmãos, você crê que Deus fez milagres aqui hoje? Você crê que até no final dessa reunião, o Senhor ainda vai pegar a gente por dentro? Coisa boa é ser pego por dentro, amém? Quando nós entendemos alguma coisa, nós desfrutamos dela Tem coisas na Bíblia que você leu, você estudou, você não entendeu Mas no dia que você entende, aquele negócio cai dentro do seu espírito E nunca mais você vira presa de algo ou de alguém Por quê? Porque a revelação ela faz isso A palavra revelação significa revelar a ação Quando Deus traz revelação, Ele está revelando a ação dEle na sua igreja, no seu corpo Deus não dá revelação para a gente pregar, Deus dá revelação para a gente viver Aleluia! E a partir da nossa vida então Deus começa a fazer, até porque Ele não vai fazer nada através de você Quem não tenha feito primeiro em você Você só vai abrir a boca e o rio vai correr Há uma unção especial aqui nessa noite, irmãos Eu sinto que Deus quer pegar a gente Amém? Coisa boa você pega por Deus Eu conheço esse cheirinho Aleluia! Bom demais! A coisa melhor que tem para um pregador é ele ir em um culto onde Deus está Porque ele não precisa pregar muito Ele não precisa inventar nada Jesus está ali E é muito bom estar na casa do pai quando o pai está em casa Por isso eu tenho ido em alguns lugares, as pessoas estão preocupadas com a presença do diabo Eu digo, não se preocupe com a presença do diabo Se preocupe com a ausência de Deus Porque no lugar onde Deus está Nós temos que nos preocupar com a ausência de Deus Se Deus está presente, irmão Fique tranquilo As coisas vão para o seu lugar Amém? A presença de Deus, ela conserta todas as coisas A presença de Deus não é igual ao poder de Deus Nós estamos nessa reunião e daqui a alguns minutos essa reunião vai terminar E está gostoso aqui, não está? Não está gostoso? Você está debaixo do poder de Deus E a gente diz, ó Ai, estou sentindo a presença A presença você não sente, você sente é o poder A presença você conhece Porque mesmo que eu não sinta nada Ele está ali, porque Ele falou, eu vou estar com você todos os dias da sua vida Então a evidência dos sinais Não é por causa da presença, é por causa do poder Porque quando eu falo de Deus, eu atraio o poder Mas quando eu falo com Deus, eu atraio a presença Então eu posso... Hoje eu estou que nem miojo, três minutos eu estou cozido, irmão Aleluia, eu estou facinho, facinho, Jesus Vem em mim, que eu estou facinho Aleluia Quando você está em um ambiente com o poder de Deus, coisas acontecem Sinais acontecem As coisas... Sinais são a evidência de um avivamento Não vai haver um avivamento sem sinais Por isso que quando Jesus curava alguém, Ele não dizia Vai a tua fé te curou, Ele dizia Vai a tua fé te salvou Porque salvação e cura estão no mesmo pacote Amém? Paga um e leve dois Aleluia Compre um e leve dois Tem que comprar sem dinheiro e sem preço Mas tem que comprar Por que que não tem dinheiro e nem preço? E Ele diz, vim de comprar e sem dinheiro Comprar sem dinheiro e sem preço Por que? Porque o que Deus tem pra você não tem preço, só valor Você tem que comprar com a coisa mais valiosa do mundo Qual é a coisa que mais vale pra Deus do mundo? Por que que você acha que César colocou a imagem dele numa moeda? Quando César Imprimiu a imagem dele numa moeda O imperador César Por isso que Jesus pegou e disse Quem é essa imagem? Ele disse, era de César Jesus disse, então dá a César o que é de César Por que que César imprimiu a imagem dele numa moeda? Porque a gente associa a nossa imagem Aquilo que é importante pra nós Por que que você acha que Deus associou a imagem dele a você? O que que Deus quer dizer com isso? O que que Deus quer dizer com isso? Quando Ele associou a imagem dele a você? O que que Ele está tentando dizer pra mim? Luiz Você é a coisa mais valiosa Do mundo pra mim É tão valioso Que eu vou deixar você carregar A minha imagem e a minha semelhança Não, dá um glória a Deus de crente É Deus! Rapaz, o pastor Adalberto Deu um é Deus ali Que entrou lá no meu espírito Eu até chorei Eu disse, meu Deus Que coisa gostosa É gostoso demais falar de Jesus César imprimiu a imagem dele numa moeda Porque Ele estava dizendo Dá a Deus O que é de Deus E dá a mim O que é meu E Jesus disse Então dá pra César O que é de César Quando Jesus associou a imagem dele a você Ele estava dizendo que você é a coisa mais importante A pessoa mais importante Da vida pra ele Porque Deus não criou nada pra ele Ele criou tudo pra você Por isso que quando o homem desviou Quando o homem desviou Ele disse Eu vou acabar com o mundo Eu vou destruir o mundo Porque não tinha sentido ter o mundo Sem ter o homem Aleluia Eu acho que eu já estou pregando Vamos andar Hoje eu não quero ter que pregar Eu só quero abrir a boca E deixar o rio correr Por isso que não havia sentido Se não tem o homem Pra que ter o mundo Deus disse Eu vou destruir a terra que criei Vou destruir o homem Vou destruir a terra Deus falou Eu vou fazer Tá lá Lê lá depois Gênesis capítulo 5 Lê o capítulo 6 A maldade do homem se multiplicou sobre a terra Então Deus disse Eu destruirei a terra que eu criei E estava decidido Quando Deus fala a ele Faz Só que daí no verso 9 Diz assim Mas Noé Achou graça aos olhos de Deus Agora Deus tem um problema Porque ele já tinha falado O que ia fazer Mas Noé Achou graça aos olhos de Deus Sabe o que significa essa palavra Achou graça No original Significa Mas Noé Fez Deus sorrir Mas Noé Deus Você pode imaginar Deus frustrado Você pode imaginar ele frustrado Pastor Ademir Dizendo Não deu certo Eles não querem Eles não querem Então eu vou destruir A terra que criei Eu vou acabar com tudo Eles não querem Eles não Eles são muito maus Mas Noé Aí ele olha Tem um cara Ele olha O justo Noé Deus olha e diz Esse cara é legal E Deus vem a ele e diz Noé Eu vou tirar você daqui Eu vou salvar a sua casa Irmão A palavra Arca Na gramatia Hebraica Onde estuda os números Ela significa 412 E 412 Na gramatia Hebraica Significa casa Então Noé Não construiu uma arca Ele construiu uma Casa Para salvar a sua Família A sua casa Noé Achou graça Aos olhos do Senhor E por isso Que Noé Achou graça Deus recomeçou Tudo de novo E sabe o que me assusta Porque a Bíblia diz Que Jesus vai voltar E será Como nos dias De Noé Ou seja Deus está decidido De novo Deus talvez Esteja frustrado Eu não sei se essa É a palavra certa Eu não sei nem se Eu posso usar isso Eu não sei se depois A teologia não vai Me crucificar Mas também Eu já estou acostumado Jesus vai voltar E será como nos dias De Noé Será que na nossa geração Ou na geração Que Jesus voltar Que será como nos dias De Noé Vai ter alguém Fazendo Deus Sorrir de novo Será que tem alguém Que vai dizer Deus vai dizer Eu vou recomeçar de novo O maior trabalho De Noé Não foi construir A arca Foi reconstruir O mundo Depois que ele saiu Da arca Nós temos um trabalho Aqui em cidadões Nós temos um trabalho Aqui nesta terra Deus nos deu Uma terra Abençoada E nós estamos aqui Ah mas o mundo Jaz do maligno O que jaz do maligno É o sistema do mundo Não é O mundo O mundo é nosso A terra é nossa A terra espera A manifestação Dos filhos de Deus A uma unção A uma graça Como o Espírito Santo Pairava sobre a face Das águas Até que Deus disse Haja luz E ageu E ouve Quando Deus disse Haja luz Houve luz O Espírito Santo Estava brincando Sobre as águas Não Ele estava esperando Uma voz de comando E até hoje O Espírito Santo Fica esperando Essa voz de comando Quando nós estamos Num lugar como esse Nós devemos liberar Cura Milagres Salvação Vida com Deus Nós somos chamados Para transformar ambientes Amém Nós não somos frutos Do meio que vivemos Nós somos colocados Ah pastor Ali é ruim Aquele lugar ali é terrível Não existe lugar ruim Existe lugar que a glória de Deus Ainda não se manifestou Existe lugar Que ainda não tem alguém A Bíblia diz que Noé Ele era um apregoeiro De justiça E por isso Ele condenou o mundo Sabe como é que você Condena o mundo Não é falando mal dele É fazendo a coisa certa Quando você faz o certo Você condena o errado Pelas suas atitudes Aleluia Quando você faz a coisa Concreta Correta Digna De aceitação Você condena o que está errado Você não precisa Criticar o errado É só fazer o certo É só estabelecer O princípio de Deus E tudo que Está ao seu redor Vai começar A ser Denunciado Se está bom Se está bom Se juntará A voz Se está mal Se separará De vós Então se prepara Irmão A Bíblia diz que Ló também era justo O justo Ló Diz a Bíblia Mas por que Deus pôde recomeçar Com Noé E não pôde Ou melhor Pôde recomeçar Com Noé Mas não pôde Recomeçar Com Ló Porque Ló Era justo Mas ele não Justificou O seu lar Não justificou A sua casa Noé 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 Justificou A casa Amém Irmãos Tem segredos Maravilhosos Na arca E será Como nos dias De Noé Você lembra Quando Abraão Conversava com Deus Lembra disso E Deus foi lá Dizer para ele Eu vou destruir Sodoma Lembra disso E Abraão Ficou assim Se tiver 50 Justo Se tiver 40 Se tiver 30 Se tiver 20 Se tiver 10 Ele parou nos 10 Ele não diminuiu Menos de 10 Ele poderia ter dito 5 2 1 Mas ele parou No 10 Ele disse Tu irás a cidade Por amor aos 10 Deus disse Se tiver 10 Eu não destruiré A cidade Mas Abraão Não diminuiu mais Por quê? Porque o modelo Que Abraão tinha Era Noé E Noé Só salvou 8 E Abraão sabia Que com menos de 10 Deus não preserva A cidade Nada está na Bíblia Por acaso Nós precisamos entender O que ela está dizendo Para os nossos dias Essa noite Eu quero pregar Para você Assim A minha oração É que depois Dessa reunião Você pregue Até para pé De banana Para pé De goiaba Amém A minha oração É que você Pare diante do poste E converta o poste Converta tudo Que estiver perto De você Amém A minha oração É que você seja Uma ameaça Para essa geração Amém Uma ameaça No reino das trevas Abra sua Bíblia Comigo Querido Isaías 40 Deus quer trazer Verdades No nosso coração Às vezes Ele diz Eu sou pregador Da verdade Mas irmãos Trazer verdade Sem amor Fere E trazer amor Sem verdade Engana Não adianta Eu trazer amor Sem verdade Quem ama Fala A verdade Amém Aleluia Louvado seja Deus Abra comigo Isaías 40 Hoje está aquele dia Aquela noite gostosa Assim não está O mar está de almirante Hoje O céu está de brigadeiro Amém Está sossegado Hoje não está Amém Por isso não Não se acostume Com a glória Irmão Cada culto É diferente O problema É que nós vamos Nos acostumando E nós vamos Perder da noção Do valor Que aquilo tem Para nós Não se acostume Com a glória Não se acostume Com a oração Não se acostume Com o jejum Não se acostume Com a glória De Deus A glória De Deus É imprevisível Eu amo Trabalhar Com gente Imprevisível Não desorganizada É imprevisível Que organiza tudo E de repente Deus vem E desorganiza E a gente Então hoje Eu não vou organizar Deus vem e organiza Deus é imprevisível E nessa geração Deus vai levantar Muitos líderes Imprevisíveis Muitas pessoas Imprevisíveis Que estão se preparando Para andar na glória Para viver como no vento Que vão viver Como num vento Não sabe de onde vem Nem para onde vai Assim será Amém Em nome de Jesus Aleluia Ou nós nos tornamos Sacrificiais Ou nós vamos viver Uma vida artificial Nós somos sacrificiais O evangelho é sacrificial Eu não posso tirar O poder do sofrimento Jesus aprendeu a obediência Por aquilo que Sofreu Diz a Bíblia E hoje As nossas campanhas Na igreja São pare de sofrer A gente quer que as pessoas Parem de sofrer Quando o sofrimento Educa elas Ei Essa é a hora Que você diz amém Amém A gente quer tirar O benefício da dor Existe benefício na dor Existe benefício Nas privações Por que que Deus Levou o povo Para o deserto Para passar prova Não Para conhecer os benefícios Deles Quando Deus levou O povo para o deserto A primeira coisa Que Deus fez Foi mudar o cardápio Agora vocês não vão comer Da terra Vão comer do céu Eu vou mandar o pão Quando você está No deserto com Deus Você está comprovando A providência de Deus Amém Só que se Na providência de Deus Você tem que andar Exatamente como Deus fala Quando Deus diz Fere a rocha Você fere a rocha Quando Deus diz Fala com ela É só para falar Por que? Porque num tempo De provisão Quando você anda Na provisão De Deus Nas misericórdias De Deus É Deus Está no controle De tudo Irmãos Amém? Vem cá um garotão Aqui Vem cá Vem cá Você Aleluia Quando eu for pastor De igreja grande Eu tenho um sapato Desse bonito Poxa vida Como é seu nome? Brian Então é o seguinte Quando Deus chamou o Brian Deus falou assim Brian Vinde a mim Você que está cansado E sobrecarregado E eu te aliviarei Pronto Deus chamou o Brian Para ir Para ir a ele Ir a ele Não te custa nada Mas depois ele disse Brian Vinde após mim Tome a sua cruz E siga-me Chegou um tempo Que ele disse para o Brian Brian Ide por todo mundo E pregai o evangelho A toda criatura Então você tem que discernir Em que lugar Que você está no evangelho Você está indo a ele Indo após ele Ou está sendo enviado Porque quando você Está indo após ele Ele vai com você Quando ele diz Ide por todo mundo Ou melhor Quando você está indo Após ele Você vai com ele Quando ele diz Ide por todo mundo Ele vai com você Por isso que numa reunião Como essa Numa glória Que nós estávamos vivendo aqui Passou uma nuvem de glória Que você viu Eu não perco não Eu quero orar para o doente Eu quero botar a mão em alguém Porque eu sei Que Deus vai fazer alguma coisa Debaixo da nuvem Aleluia No movimento de Deus Nós temos que parar tudo E entrar nele Irmãos É ou não é? Você está em casa É ou não é? Você está em casa Lendo a Bíblia E tal De repente você começa A entrar no sobrenatural Você vive isso Para tudo irmão Desliga o fogão Fecha a torneira Ai mas eu tenho uma agenda Sai dela Joga a chave fora Pega a porta de emergência Fecha e sai O problema é que nós queremos Organizar a unção Organizar a glória A glória irmão Quando ela vem Ela vai abalar Tudo que pode ser abalado Para que o inabalável Permaneça debaixo da sua glória Amém? Amém Brian? Entenda isso querido Deus quer abalar As nossas estruturas Para que a gente Entre em lugares Que a gente nunca entrou Só que é terrível Sair do controle E quando Deus vem Diz assim O culto hoje Vai até 2 da manhã E daí? Como é que faz? Não, não dá Porque amanhã Tem culto de manhã Não, mas amanhã Eu trabalho cedo E aí? Como é que faz? Sabe o que é que a gente faz? A gente diz Não, não dá Moisés subiu Deus conversou um dia com ele Conversou dois Conversou três Conversou Quarenta dias E o povo lá embaixo Esperando a glória A glória não vem E eles fizeram um bezerro de ouro O problema é esse Às vezes a glória vem A gente não percebe A gente está Entretido com um bezerro de ouro Agora o povo O povo pediu um bezerro de ouro? O povo pediu um bezerro de ouro, irmão? Não O povo disse Dai-nos um Deus O Deus que nos tirou do Egito O povo queria um Deus Foi Arão que deu o bezerro O povo não disse Faz um bezerro de ouro pra nós O povo disse Dai-nos um Deus Arão fez o bezerro por quê? Porque era o Deus dele O povo sempre adora o Deus do seu líder Se o Deus do líder for dinheiro O povo vai adorar dinheiro Se o Deus do líder for fama O povo vai adorar fama Se o Deus do líder for chapar o coco O povo vai adorar chapar o coco também Se o Deus do líder é doideira Se o líder é doido Eu sou o cara mais doido do ministério Meu avanço sou eu Então as pessoas chegam lá E se assustam com a igreja Se assusta mesmo Porque a gente Assim E o cara fica lá Porque eu sou assim E eu glorifico a Deus Então irmãos Nós nessa geração Não vamos construir bezerros Nós vamos ficar sentados Esperando Deus descer do monte E tocar a vida da gente E quando ele tocar irmão Para tudo Para tudo irmão Para tudo Você viu Passou uma nuvem de glória aqui Você viu Passou Esquece que vai ter um pregador Esquece que vai ter mais uma canção Esquece Eu estava numa reunião Acho que era no Rio de Janeiro E o pastor pediu para me fazer a oferta E na hora da oferta A unção veio Quem é que vai dar a oferta Caído no chão? E eu vi que ele ficou preocupado Ele ficou preocupado Porque o povo não estava trazendo a oferta E ele disse Pastor Se o senhor quiser parar um pouco Para fazer a oferta Eu já estou fazendo irmão Eu já estou fazendo Ele disse É porque né Está todo mundo recebendo Eu digo né Deixa eles receberem primeiro Irmão Enquanto eu pregava As pessoas começaram a trazer a oferta na frente No final Ele me falou Foi a maior oferta Que aquela igreja já arrecadou Por quê? Porque você acha que nós vamos perder Você acha que Deus vai perder para a gente? Você ouviu alguém ganhar de Deus? Irmão sai da frente Deixa passar o negócio Deixa um chão pegar você Amém? Nós estamos muito pragmáticos Muito A gente está muito Assim Quem é que vai me tocar agora? Quem é que vai me vir do céu? E vai me tocar A gente está esperando que alguém ligue a gente na tomada Não irmão Se Deus Alguém perguntou para mim Esse pastor O senhor cai na unção Eu digo Se Deus não me derrube Eu me jogo Eu digo Por quê? Eu digo Porque eu não vou perder não Meu filho Pastor Mas aí não é heresia Eu digo Eu acho que é Mas eu gosto Pastor Aí começou a fazer perguntas Pastor Mas é porque eu aprendi Que se cair para trás É na unção E se cair para frente É demônio Eu digo Meu filho Na dúvida Cai para o lado Então A gente tem costume Irmão De querer Organizar Deus Ele é indomável Querido Os meus caminhos Não são como os teus caminhos Os meus caminhos São mais altos Que os seus caminhos E os meus pensamentos Mais altos Que os seus pensamentos Aleluia Aleluia Se joga no rio Se joga no rio Às vezes Quando eu vejo Um negócio Meio atrasado Lá em casa No ministério Eu faço que nem Jonas Eu digo Me joga na água Que fica tudo bom Volta tudo normal É só me jogar no rio Me joga no mar Aí que já volta tudo normal Aleluia Relaxa irmão Dez minutos Dez minutos a mais Dez minutos a menos Meia hora a mais De vida com Deus De oração Não vai Você não vai perder O seu negócio Fica tranquilo Você vai Quando você chegar lá Já está pronto Nós queremos organizar A Deus Deixa Deus Ele é indomável Quem pode pará-lo Quem é como o Senhor Abra sua bíblia comigo Isaías 40 Vamos lá Vamos pregar o evangelho Aleluia Mas não adianta Eu só consigo abrir a boca Para o mundo Se os meus ouvidos Estiverem abertos Para Deus Se não Eu vou falar de mim Só abra sua boca Para o mundo Se os seus ouvidos Estiverem abertos Para o céu Amém Deus quer falar Aqui nessa noite Amém irmãos Ele quer saber Ele não precisa nem de mim Para fazer o que ele quer Ele já estava fazendo E eu não vou deixar Ele atrapalhar não Você vai ser curado Enquanto você está ouvindo O evangelho Jesus vai te pegar Ele vai curar Essa enfermidade Talvez antes De você ir embora Você vai ter que ir no banheiro Botar para fora Pelos seus órgãos genitais O que tem aí dentro Jesus vai curar você Você vai sangrar aqui hoje Aleluia Em nome de Jesus Eu libero essa palavra No reino do Espírito E eu declaro Que o que está dentro de você Que não foi Deus Que colocou Seja nátima Saia de dentro De você hoje Escolha um lugar Para sair Para sair Saia Enquanto eu estiver falando Demônio Em nome do Senhor Jesus Nós pisamos na tua cabeça Satanás Pelo poder do nome de Jesus Espíritos de enfermidade Farmaqueia do inferno Nós te repreendemos agora Em nome de Jesus Todo espírito de enfermidade Que está nesse lugar Pessoas doentes Em nome do Senhor Jesus Você pode até ficar doente Mas você não vai permanecer doente Porque essa doença Não pode ocupar O mesmo lugar Que a glória de Deus Ocupou aqui nessa noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Então fique esperto Se você sangrar Pelo Vou falar de novo Pelo ouvido Pelo nariz É normal Fique tranquilo Só diga para alguém do lado Eu estou sangrando Se alguém disser Eu estou sangrando Peça ajuda para um diácono Pastor Que doideira é essa Eu já vi muitas vezes Irmãos Muitas vezes E eu sinto de liberar Isso aqui hoje Se você passar mal E tiver vontade de vomitar Chama um diácono Ele vai ajudar você Você está na casa do papai Aqui você pode pisar Pode andar Pode fazer Amém Se precisar ir no banheiro Chama um diácono Levanta a mão A gente para para cuidar de você Porque hoje você vai sair daqui Curado Hoje 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 Eu gosto muito que as pessoas Param para me ouvir Mas hoje Hoje Se você precisar levantar Para ir no banheiro Porque você está passando mal E Jesus te pegou por dentro Está curando Fica tranquilo Só levanta a mão Uma pessoa vai te ajudar Amém Fica tranquilo Em nome de Jesus Você vai sair daqui hoje Curado Curado Na evidência Você vai ter evidências da cura Em nome de Jesus Em nome de Jesus Isaías 40 Vamos lá Oh meu Deus Enquanto existe gente aprisionada Eu não posso ser livre Isaías 40 Verso 3 Diz assim Voz do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai no ermo Vereda A nosso Deus Todo vale Será exaltado Todo monte E todo o outeiro Serão abatidos O que é tortuoso Será endireitado E o que é escabroso Aplanado E a glória do Senhor Se manifestará E toda a humanidade Juntamente haverá Pois foi a boca do Senhor Que disse Diz uma voz Clama E eu disse Que hei de clamar Todos os homens São como a erva E toda a sua beleza Como as flores do campo Seca-se a erva E caem as flores Soprando nela O hálito do Senhor Na verdade O povo é erva Seca-se a erva E caem as flores Mas a palavra Do nosso Deus Subsiste Eternamente Tu Coloca seu nome aí Tu Anunciador de boas novas A Sião Sobe a um alto monte Tu Anunciador de boas novas A Jerusalém Levanta a voz fortemente Levanta E não temas Dizem Em cidades de Judá Espírito Santo Aqui está o vosso Deus Ele está aqui O Senhor Deus virá com poder E o seu braço dominará E o seu galardão vem com ele E o seu salário vem diante Da sua face Aleluia Deixa eu começar por aqui Espírito Santo Me ajude Só abra sua boca Para o mundo Se seus ouvidos Estão abertos Para Deus A maior evidência Que você é um salvo É você ter desejo De salvar os outros Se você não tem desejo Se você não tem desejo De salvar os outros Então a sua evidência De ser salvo Ela não está Ela não está bem Nós sempre dissemos isso A minha oração diária O Senhor é Senhor Enquanto existe gente aprisionada Eu não posso me sentir livre Enquanto Existem pessoas doentes Eu não posso me sentir livre A palavra misericórdia Significa miseroscardia Quando o Senhor está pedindo Para você ter misericórdia De alguém Sabe o que Ele está dizendo Coloque o teu coração Na miséria desta pessoa Miseroscardia é isso Cárdia vem de cardíaco Vem de coração Miseros de miséria Então o Senhor está dizendo Quando a Bíblia diz Que o Senhor é misericordioso Está dizendo que o Senhor Coloca o coração dele Na nossa miséria Aleluia Ele se colocou tanto No nosso lugar Que Ele se fez homem E habitou entre nós Vimos a sua glória E a sua verdade Então querido Não adianta Eu Eu querer falar de Jesus Eu não estou revelando Jesus Não adianta eu vir aqui dizer A missões Está no coração de Deus Se ela não está no meu coração Nessa geração Deus vai levantar pregadores Mulheres encharcados Mulheres e homens Encharcados Daquilo que estão carregando Irmãos Você vai se comprometer Com aquilo que você está falando Aleluia Vai ser tão Vai ser tão tremendo isso Nós vamos Pregar Aonde já fomos pregados Nós vamos falar De crucificação Porque fomos crucificados Com Cristo Eu estou tentando Levar você Nessa noite Para um lugar De entendimento Eu não entendo tudo Mas o que eu entendi Eu quero compartilhar Com você Irmãos Nessa geração Eu preciso entender Eu preciso entender Que a porta A gente sempre fala A porta da vida eterna É estreita Ela é estreita Mas sempre esteve aberta Ela nunca se fechou Ela está aberta E o meu trabalho É de condutora Levar essas pessoas Até ali Irmãos Nós vamos ver Tanta salvação De almas Tanta salvação De almas Agora Esses dias Eu fui ministrar Em um lugar E alguém me disse Pastor O pastor fica triste Quando vê a igreja vazia Né Eu digo E a igreja fica triste Quando vê um pastor vazio Quando vê alguém Pregando por pregar Quando vê alguém Pregando por dinheiro Embora A Bíblia diz Que quer Pregue por torpeza Por ganância Mas pregue o Evangelho Só que nessa geração Irmãos Deus vai intensificar O nosso entendimento Nós vamos entrar em lugares Em lugares Irmãos De tanto comprometimento Com Deus De tanto Com o passado Resolvido Amém? Porque se o meu passado Foi resolvido O meu presente Faz sentido E o meu futuro É garantido Agora se eu não tenho Um passado resolvido O meu presente Não faz sentido Eu vivo sempre Tentando apagar As coisas do passado Irmão Esquece isso Pelo amor De Deus Deus já te perdoou Você se sente Perdoado Amém? Quem aqui se sente Perdoado? Pastor, mas eu Eu pisei na bola Pisou na bola Você se sente Perdoado? Quem aqui se sente Perdoado? Irmão, cuidado Isso pode ser Orgulho religioso Se a gente não Se sente perdoado Porque a gente Acha que Para Deus Perdoar a gente Ele precisa de mim Ele precisa Das minhas Da minhas Obrigações Religiosas Para Ele me perdoar O que é que você fez Para ser salvo? Nada Você não pode fazer Nada para ser salvo Querido Pela graça Sois salvos E isso não vem de vós É dom de Deus É um presente de Deus Para a sua vida Amém? Amém? Aleluia Então Nós não podemos Parar isso Não adianta Eu parar Com as minhas Teses religiosas Não adianta Eu destruir o templo Do Espírito Santo Para manter Aberto Para manter ligado O templo Que eu estou construindo Deus está construindo Algo em mim Uma morada eterna Aleluia Você pode imaginar Irmão O Criador do Universo Habita em você A gente fala Essas coisas simples Parece que ela não tem vida Que a igreja Quer mais revelação Se ela não consegue Entender nem essa revelação Que Deus habita em nós O Emmanuel O Deus comigo Eu estou aqui Estou Hum Olhando para ele Cheirando ele Vivendo com Deus Você pode entrar no carro Dirigir por horas E conversando com ele E o mais doido Ele responde Você conhece coisa mais doida Do que oração? Hã? Você está ali Meu Deus Aleluia Glória ao teu nome Aleluia Quem passa a dizer Esse cara é doido Ainda bem que Deus Por isso que ele manda a gente orar Entra no teu quarto E fecha a porta Porque se alguém Vê você orando Desvia Tem gente que se vê a gente orando Desvia Eu mesmo sou espalhafatoso Você conhece alguma coisa Mais doida do que oração? Você diz Vou falar com Deus Aí você está ali Não, mais doido do que falar com Deus É ouvir ele Mais louco do que falar É ouvir E mais louco ainda do que ouvir É você contar para alguém Dizer Deus falou comigo Meu Deus O evangelho é loucura Irmãos Como é que você quer andar No evangelho Com a cabecinha normal Medíocre Filosofando o cristianismo Não Cristianismo é poder De Deus É vida De Deus É zoe É vida De Deus Atuando em mim É Emmanuel É Deus Comigo É isso Isso é vida Com Deus Pastor Mas eu estou Eu estou Eu estou Eu estou na igreja Eu posso estar na igreja E não estar no culto Então nós estamos aqui Debaixo dessa atmosfera O poder de Deus aqui A presença de Deus Está gostoso Não está gente? É ou não é? Está gostoso esse ambiente Não está? É gostoso demais Você está no lugar Onde Deus está Só que daqui a alguns minutos Esse culto vai acabar Aí a gente volta Ao normal Aí todo mundo volta ao normal A gente conversa E pergunta Como é que foi o jogo de ontem? E tal E pergunta Vocês vão jantar onde? Vamos junto E tal Amanhã é nove e meia Amanhã eu estou aí Amanhã eu vou mostrar Na casa da minha mãe A gente volta ao normal A gente conversa ao normal Aí chega em casa A gente diz Amanhã eu vou de novo Porque eu quero Amanhã Porque quando você fala de Deus O poder vem Mas quando você termina de falar O poder volta Só que tem uma presença Que vai com você Para casa Vai passar aquela porta Lá Essa aqui E ela vai com você Para casa Dentro do carro E você pode continuar E aí ele vai Aí ele dá um sinalzinho Aí você Você começa assim Se tu estás aqui mesmo Então Aí você pede e acontece Aleluia É coisa de criança O evangelho é tão simples Que parece uma mentira Irmãos Parece uma mentira Irmãos De tão simples Que é Quando a gente diz Jesus vai te curar Pessoas É Nós somos provocadores De esperança Querido Provocadores De esperança Meu Deus Voz do que clama No deserto Sabe o que eu aprendi Nesse versículo Tantas vezes eu preguei isso Um dia eu olhei bem para ele E o Espírito Santo Entrou lá e disse Você não entendeu Luiz O que você está lendo Ele disse Luiz Eu estou dizendo Voz do que clama Ele está dizendo Tem uma voz E tem um clamor Não é você que está clamando Você é só a voz Você é a voz Do que clama Ou seja Tem alguém clamando Dentro de você Eu só sou a voz Esse clamor Não é meu É alguém que habita em mim Está clamando Por justiça Está clamando Por generosidade Está clamando Por bondade Eu só sou a voz Que pega o microfone E abre a boca Voz do que clama Quem quer ser clamor Nessa geração Quem quer deixar Deus clamar Dentro de si Agora dentro de mim Habita duas coisas Ou clamores Ou desejos Deus Ele precisa tirar Meus desejos Para me encher De clamores Porque se eu venho Para a igreja Baseado nos meus desejos Eu vou trabalhar Para mim No ministério Eu vou trabalhar Para os meus desejos Então eu venho fazer Até o meu pedido De oração É egoísta Porque eu tenho Desejo E eu digo Deus está me abençoando Olha aqui Eu ganhei Viu? Deus me abençoa Não querido Deus abençoa os desejos Ele sempre vai abençoar Mas não foi para ter desejos Que Deus te chamou Pastor Pastor Mas a Bíblia diz Ele satisfará os desejos Do meu coração Mas se você quer ser Uma voz Eu estou falando Uma voz Eu não estou falando Um pregador Eu estou dizendo Se você quer ser Uma voz Nessa geração Alguém que vai Transformar ambientes Vai provocar esperança Você tem que dizer Deus transforma tudo Aqui Tira aqui Meus desejos E eixo de clamores Porque os meus desejos Só pensam em mim Quando eu orar Eu só vou pensar Na minha casa Na minha vida No meu umbigo Não Deus Eu sou uma voz A voz do que clama No deserto Eu vou preparar O caminho do Senhor Aleluia Eu não vou para a igreja Negociar Pelos meus desejos Eu não vou para a igreja Negociar Aleluia Até porque Eu não preciso de nada Eu Aleluia Não vou para a igreja Fazer campanhas Para ganhar coisas Que já são minhas Por herança Porque eu sou filho de Deus E eu sou herdeiro De tudo que Ele criou Eu sou herdeiro Da sua vontade Herdeiro E se eu sou herdeiro Eu não preciso Negociar Para ter as coisas Que eu só preciso Crescer Para assumi-las Alô Eu só preciso Crescer Para assumir O que é meu Por isso Ele diz Crescer Na graça E no conhecimento Já é seu Irmão Está consumado Aleluia Está Consumado Você não pode fazer nada Você é herdeiro Você só precisa crescer Para tomar posse Porque o herdeiro Não pode ser menino Se ele for menino De nada Ele difere de um escravo Ainda que ele seja Senhor de tudo Galatas 4 Diz isso Aleluia Deus vai transformar Nossos desejos Em clamores Aleluia Eu profetizo Para você Que você não vai produzir Só 30 sementes Nem só 60 Você vai produzir 100 Quando você entende isso Quando as coisas A gente entende As coisas ficam claras Dentro da gente Acabou Acabou Eu estou dizendo Que acabou As coisas precisam Ficar claras em nós Quando eu faço A coisa certa Eu produzo 30 sementes Quando eu faço A coisa certa No lugar certo Eu produzo 60 Quando eu faço A coisa certa No lugar certo No tempo certo Eu produzo 100 Então se prepare Irmãos Se prepare Porque Deus está Alinhando o nosso coração Com o dele O Senhor está Despertando os seus filhos Amém Eu venho aqui Todo ano No aniversário Da igreja Todo ano É o meu voto Com Deus Estar aqui com vocês Pelo menos Uma vez no ano E a gente tem visto O mover de Deus A cada ano A cada ano Sabe o que é Que me encanta Aqui irmãos É o desejo Que vocês tem Pela palavra de Deus No primeiro ano A gente jogava Assim água As pessoas pensavam Que era gasolina Já incendiava tudo Lembra do aberto Meu Deus Tinha culto assim Que a gente tinha que Deixar o microfone Em cima do púlpito E sair Porque não tinha Mais o que fazer Mas a gente vai vendo Que a igreja Ela vai amadurecendo Olha aqui para mim Ela vai amadurecendo Agora ela para Para ouvir o evangelho Ela anota Ela vai para os Revisões de vida Ela vai para os grupos Ela está envolvida Mas isso não significa Que você não pode Se jogar no chão de novo Não, mas agora eu sou Sou um crente maduro Então Você se jogava no chão Sem saber o que estava fazendo Agora que você sabe Você tem que ser Mais extravagante Mais louco Mais varrito ainda Quando eu não conheço Uma estrada que eu estou dirigindo Eu vou bem devagar Quando eu já conheço Irmão Sem perder o zelo Porque a maioria Dos acidentes Que acontecem É porque a pessoa Já conhece a estrada E tem tanta segurança No que já faz Que perde o zelo Ei, olha aqui Você pode beber Até cair aqui Nessa noite E continuar Cheio do conhecimento Da glória de Deus A Bíblia diz Em Abacuque Que nesta geração Ele vai encher Vai encher A terra do conhecimento Da glória de Deus Abacuque 2.14 Ou 3.14 Está na Bíblia Abacuque diz Que ele Encherá a terra Do conhecimento Da glória Não é da glória Do conhecimento Ou seja Você vai conhecer O que está adorando Quando Isaías Viu a glória de Deus Quando ele viu o trono Ele disse Meu Deus Olha isso Toda a terra Está cheia Da sua glória Ele não disse Que a terra Vai ser cheia Ele disse A terra está Cheia Tem glória aqui Tem glória aqui Ali e lá Quando Deus criou você Ele soprou Da glória dele Ele soprou Do espírito Ele soprou o que? O espírito Pneuma Ele trouxe Vida pra você A vida dele A vida dele O zoio dele A vida dele Habitando Depois que você Aceitou Jesus A vida de Deus Foi transferida Pra você Por isso que o reino Dos céus Habita em nós Você carrega O reino dos céus Você imagina Você quer ir pro lugar Que já está em você Que doideira é essa Meu filho Você quer ir pro lugar Você já carrega ele O reino dos céus Está dentro de vós Mas a gente A gente as vezes Não presta atenção Nessas coisas simples Irmãos Aquele desenho Que o filho traz Da escola Feio Pra burro Uma árvore torta Uma cabeça torta Uma orelha lá em cima Outra cá embaixo E ainda diz É você pai Você diz Oh que legal Que lindo Aleluia Ele sai todo faceiro Nós vamos perdendo A ternura das coisas Irmãos O mimo das coisas Por quê? Por quê? Porque a gente está preocupado Se as pessoas vão pensar O que as pessoas vão pensar Se passar aqui E ver Gente sendo carregada Pra casa A polícia está aqui No outro dia Irmão Bebe Entra nesse lugar Rapaz Mas não é meninice Claro que é E é exatamente O que ele tem nos pedido Aquele que não se tornar Como uma criança Não pode herdar O reino dos céus Nós temos Nós temos que ser adulto No entendimento E meninos Na malícia Nós temos que crescer Esse dia eu fui pregar Numa igreja Irmão Preguei Uma igreja enorme Quando acabei de pregar Veio dois segurança Enorme Me pegaram Vem pastor Vem, vem Eu digo Foi pra onde? Eu pensei que estava caindo o teto Sei lá Da igreja Alguma coisa Foi pra onde? Ele disse Não, vem, vem Vem pro camarim Vamos ali pro quarto Eu disse Por que irmão? O que que houve? Ele disse Não, esse povo aqui Vai ficar pedindo oração Pra você Eu digo Mas eu vim Pra orar por eles Não, mas eles vão ficar aqui Eles vão ficar aqui Incomodando o senhor Ele disse Não, nem o diabo Me incomoda Meu filho Você acha que os crentes Vão me incomodar? Tira a mão de mim Nós tornamos as coisas de Deus Com tantas formalidades, irmãos Com tanta Com tanta frieza Às vezes nós estamos frios e calculistas Frios e calculistas Querido Deus Ele está esperando Que a igreja Entenda o que ela carrega Que ela entenda O que ela tem Vocês, irmãos Escute Eu não estou falando isso Pra vocês acharem Que são os melhores Não Mas vocês Deus deu uma graça Pra vocês Vocês têm uma graça Que sozinha Ela vai pro lugar Sabe o que Paulo disse? Pela graça de Deus Eu sou O que sou Aí no versículo seguinte Ele diz Mas eu não tornei a graça Vã Ou seja Eu peguei a graça Irmãos Teve pessoas que passaram Na minha vida Deixaram chaves comigo Pessoas que passaram Teve gente que falou comigo Sobre dinheiro Teve gente que falou comigo Sobre unção Sobre glória Sobre família Eu peguei aquelas chaves Pastor Demi Levei pro meu quarto E hoje estou trabalhando Melhor do que eles Que me ensinaram Banhada no azeite Por que isso? Porque é uma verdade Você acha que a Bíblia é a verdade? Mas ela só é verdade pra você Quando ela for verdade em você Se não vai ser só mais um livro Na sua estante Mais um livro no púlpito Eu posso vir aqui e pregar Eu conheço a história De um homem Um pastor Um homem cheio de Deus Que ele era vereador De uma cidade E antes do pleito E antes do pleito Eles abriam a Bíblia E falavam um versículo Então alguém leu Antes de começar a reunião O pleito E disse Vamos ler a Bíblia Salmo 23 Diz assim O senhor é meu pastor E nada me faltará Deitar me faz Ver de paz Bejejante Guia mansamente As águas tranquilas Refrigeram a minha alma Por amor do seu nome Ainda que eu ando Pelo vago da segunda morte Não temerei mal algum Aí fizeram o pleito No final Aquele homem de Deus Que estava lá Diz assim Gente Eu sei que não é costume da casa Mas eu posso ler aquele salmo De novo Aí o pessoal É, pode Porque Não, mas Ele pegou e disse O senhor É meu pastor E nada Nada me faltará Deitar me faz Em verdes pastos Verdejantes Guia-me mansamente As águas tranquilas Ele refrigera Minha alma Quando eu levanto a cabeça Sinta todo mundo chorando E aquele cara Que leu o primeiro Diz Cara, eu não entendo Eu li o mesmo salmo Que você O que que é isso? Ele disse É que você Conhece o salmo do pastor Eu conheço o pastor Do salmo Eu conheço esse pastor Não adianta você Conhecer a Bíblia de Deus Se você não conhece O Deus da Bíblia Clama em mim Oh Deus Clama através de mim Senhor Alguém pode Levantar a mão Nessa noite E dizer Clama através de mim Senhor Clama através de mim Pai Eu empresto a minha voz Para o Senhor Clamar Tira os desejos Do meu coração Crie em mim Um coração puro Renova em mim O espírito inabalável Não me lance Fora da tua presença Retira de mim Qualquer imundícia Impõe em mim O teu espírito Torna a dar-me A alegria Da tua salvação Sustenta-me Com o espírito Voluntário Ai Deus Então eu ensinarei Os transgressores Os teus caminhos E os pecadores Se converterão a ti Alguém pode Levantar a mão E dizer Deus Eu sou o teu Recipiente de glória Eu sou o recipiente De glória Eu sou o recipiente De glória Eu vim aqui Despertar você Nessa noite Crente de Deus Eu vim aqui Dizer pra você Não tenha saudade Do primeiro amor Traz ele junto Com você Todo dia Eu vim aqui Despertar você Mas mesmo Um despertador Pode me acordar De manhã Mas ele não tem O poder De me tirar da cama Eu posso Despertar você Mas quem tem Que sair da cama É você E dizer Não cara Eu não quero mais O evangelho medíocre O evangelho fraco O evangelho sem poder O evangelho medíocre Que junta a gente Uma igreja cheia De gente vazia Não eu não quero isso Eu quero uma igreja Cheia de gente cheia Uma cidade cheia Da glória de Deus É isso que eu quero Aleluia Sabe como é que o diabo Mata as pessoas Irmão Devagarzinho O diabo tem tempo Ele vai tornando você Muito popular Hoje a popularidade Tem matado mais os profetas Do que a perseguição O diabo quer tornar comum Aquilo que você carrega Não torne comum Aquilo que eu santifico Diz o Senhor Pedro Não torne comum Não torne imundo O que eu santifico Não deixa o evangelho Ficar comum Não deixa a Bíblia Ficar comum Na sua vida Não deixa Não deixa Não deixa Não deixa Nós estamos num propósito De 90 dias Lá em Santa Catarina Os primeiros 30 Para virar um hábito Depois os 60 Para virar uma disciplina E os 90 Sabe para que os 90 Para virar um estilo de vida Aleluia Quando você tem uma mente abundante Ninguém mais precisa falar de ofertas para você Ah meu Deus Quando você tem uma mente resolvida É uma consciência revelada Eu chamo isso Quando você tem uma consciência revelada Quando Como João Batista João Batista estava No deserto No deserto E Alguém disse para ele Olha Aquele homem que você batizou Semana passada Está batizando também Ele abriu uma igreja Jesus Ele disse Ah Ele é o cara Eu sou só amigo dele Amigo do noivo Mas ele é o noivo E o amigo do noivo Se alegra com a voz do noivo Sabe que isso É uma consciência revelada É você saber o seu lugar No corpo de Cristo Sem se intrigar Sem perder a vez Você sabe o seu lugar Sabe a sua vez Sabe qual é o seu momento E João Batista sabia Ao ponto de dizer Convém agora que eu vou diminuir Para que ele cresça Só que quando João Batista falou isso Convém que eu diminua Para que ele cresça Jesus precisava começar O ministério Agora Jesus não precisa Crescer mais Porque onde Jesus está Não tem mais nada Dali para cima Quem precisa crescer Eu e você E a gente fica Não eu quero diminuir Para que Jesus cresça Você não tem que diminuir Você tem que morrer Não é diminuir Deus só pode usar Um homem morto Alguém que não vai roubar A sua glória Por muito tempo Por muito tempo eu orei E dizer Deus me usa Ele disse Eu só posso te usar Se você não me usar E eu dizia Deus abençoa os meus caminhos E ele dizia Por que você não Larga os seus caminhos E anda nos meus Que já são abençoados Por que você não Solta a corda E vem para cá Por que você não Anda comigo Irmão Deus ampara os fracos Mas não os covardes Cotuque alguém Que está do seu lado Diz assim Não se torne Alguém popular E se Deus Diga E se Deus te deixar conhecido Você ainda vai ser Um homem de Deus A solução para Deus Não são coisas São pessoas Toda vez que o mundo Clamou por justiça Deus não levantou Uma estratégia Deus levantou homens Sempre que o mundo Clamou por justiça Nós vamos perdendo Vocês já foram na Índia Já foram Estiveram lá No Taj Mahal Benção Eu fui lá também E eu gosto muito De história Taj Mahal é Uma das sete maravilhas Do mundo E eu gosto muito De estudar a história E você vai estudar a história Você assusta Porque O Taj Mahal Ele é um Um mausoléu É um túmulo Que um rei Fez para a sua rainha Que morreu prematura Levou anos Para construir Pedras de várias partes Do mundo Morreu muita gente Para construir aquele negócio A rainha morreu Prematura Ele fez Um túmulo Que hoje é o Taj Mahal Claro que as primeiras pessoas Que começaram a construir O túmulo Aquele Aquela Aquela coisa Imponente Você olha de longe Aquele negócio Imponente Branco Lindo Mas é um túmulo O Taj Mahal A história dele É muito interessante Porque Eles começaram a construir Não sei se foi 38 ou 48 anos Que levaram Para fazer É claro Os primeiros pedreiros Não foram os últimos As pessoas Que começaram Não terminaram Eles passaram Tanto tempo Construindo aquilo E aí no dia Da inauguração Eles entraram Para dentro Para limpar E foram limpar O Taj Mahal Porque ia inaugurar Aí alguém Achou lá uma caixa Podre de madeira Cheia de areia Dentro E aí alguém Diz O que é que eu faço Com isso Alguém gritou Lá de fora Põe fora Põe no lixo E eram os ossos Da princesa Ou seja Eles passaram Tanto tempo Construindo uma coisa Que eles esqueceram Por que que estavam Construindo aquilo E não é diferente Às vezes no evangelho Irmãos Nós passamos Tanto tempo Construindo alguma coisa Que a gente esquece Por que que tem um pregador Aqui E tem um músico ali A gente esquece Por que que tem Um púlpito Por que que tem As coisinhas Que Deus está nos dando Nós não podemos perder Nós não podemos perder A consciência Daquilo que estamos fazendo E pra que estamos fazendo E por que estamos fazendo Aleluia Ainda que Deus faça Você crescer E prosperar No ministério Talvez um dia Você grave uma canção E ela vai ficar Poderosa no mundo Eu conheço um cara Conheci ele Cantando Um homem Que um dia No altar Deus falou pra ele Deus ministrou No coração dele Que ele não estava Bem pra estar ali Ele chamou o pastor E disse Pastor Eu quero parar Eu vou parar De cantar uns dias E ele ficou Sete anos Sentado na igreja Trabalhando na igreja Sem subir no altar Pra ministrar Uau Sete anos As pessoas julgaram Disseram Alguma coisa aconteceu Mas depois Deus deu uma música Pra ele Que ela foi Reproduzida Ela foi traduzida Em mais de Cento e sessenta Idiomas Quando a música Esmorece O resto Desaparece Simplesmente A ti me achego Ansiando Oferecer Algo de valor Mais que uma Canção Eu te darei Pois apenas Uma canção Não é o que Queres de mim Mais profundo Busca o Senhor Do que os olhos Podem ver Queres meu coração Estou voltando A essência Da adoração Pois a essência És tu A essência És tu Jesus A me perdoa Pelo que eu fiz Dela Quando a essência És tu A essência És tu Jesus Jesus Não adianta Nós trabalharmos Sem a essência Aleluia Olhar para o alto Não é suficiente Eu preciso subir Eu preciso crescer Vamos de novo Estou voltando A essência Da adoração Pois a essência És tu A essência És tu Jesus Oh Me perdoa Pelo que eu fiz Dela Quanto a essência És tu A essência És tu Jesus Oh 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 Uma música Uma música Quando nós temos Uma consciência Revelada Irmãos Sabe o que eu aprendo aqui? Como é bom Ser impedido Por Deus Irmãos Não tem coisa mais Desastrosa Na vida de uma pessoa Não tem O maior fracasso De uma geração É ela ter sucesso Numa coisa Que Deus não aprova O maior fracasso De uma geração É ela ter sucesso Numa coisa Que Deus não aprova mais Por isso Deixa Deus Parar você Se precisar Para que a gente Volte com os clamores A igreja Ela está muito Cheia de desejo Eu estou falando Igreja Eu não estou falando Da quero viver não Eu estou falando Por que eu estou falando Isso aqui? Porque se Deus Vai levantar vocês Para estabelecer Aferidores de medida Se Deus está levantando vocês Para balizar Algumas gerações Então irmãos Tem que começar Pela gente Nós precisamos Entrar num lugar De essência Num lugar De essência E nós não Podemos mais Tentar levantar Uma coisa Que Deus está derrubando As vezes nós queremos Levantar uma coisa Que Deus está derrubando Esquece irmão Entra no propósito De Deus Como é bom Ser impedido Por Deus Não tem coisa melhor Pastor Roberto Quando Deus diz assim Sossega Para um pouco Por que? Porque Eu não te chamei Para trabalhar Para mim Eu te chamei Para estar comigo Então por que você Trabalha pastor Porque é difícil Você estar com ele E não se envolver Com o que ele está fazendo É muito difícil Deus não me deu fé Para confiar nele Irmão Deus me deu fé Para conhecê-lo Porque é impossível Você não confiar nele Depois que o conhece Depois que você o conhece Vai ser impossível Você não confiar Nesse Deus Aleluia Deus não precisa Me dar mais nada Para mim saber Que ele me ama Eu já sei Porque eu já era Para estar morto E fui encontrado Eu já era Para ter perdido Minha família Meu casamento Meus filhos Eu já era Para estar em outro lugar Talvez no inferno Então ele não precisa Me dar mais nada Para provar o seu amor Aleluia Ele já me amou Antes de eu nascer Deixou a porta aberta E eu vou me gastar E me deixar gastar Pelo amor Ao evangelho De Jesus Levanta a mão E salta o leão Aí Glória a Deus Amém irmãos A gente diz É o sol Nasce para todos Mas sombra Só nasce Para quem planta Árvores Chegou o tempo Irmãos De nós fazer A nossa parte Nós vamos fazer Nós vamos fazer A nossa parte Dizer Deus Irmãos Se precisar Colocar Coloca Se precisar Tira Tira Deus vai fazer Uma varredura Na sua vida Quem gostaria Que Deus Varresse Essa nação Quem gostaria De ser A vassoura Não Só varrer É pouco Eu quero Ser a vassoura Jesus Nos próximos dias Deus vai falar Com você Assim Vai pedir Coisas Vai dizer Isso aí Eu não quero Mais Pastor Mas eu já Abandonei Tudo que era Proibido Ele vai começar A pedir Os permitidos Porque Abandonar As coisas Proibidas É para quem Obedece Mas para Abandonar Coisas Permitidas É para quem Honra Você vai dizer Mas Deus Mas isso Não é pecado Ele diz Eu sei Mas senhor Não é pecado Eu disse Eu sei Mas Você não quer Andar em um lugar Mais alto Você não quer Andar em Você não quer Andar assim Comigo Os segredos Do senhor São para aqueles Que o temem Amém Deus tem segredos Que nem a NASA Sabe Aleluia Tem coisa Que Deus Vai revelar Para você Que ninguém Sabe Galileu Galilei Foi o primeiro Homem a dizer Que a terra Poderia Ser redonda Isaías Isaías Eu não estou Eu não estou Eu não estou fazendo Eu não estou fazendo Uma apologia Aqui aos estudos Por favor Estude tudo Que você puder Aprenda tudo Que você puder Enche a sua cabeça Com tudo Que você puder Até ele chegar e Até ele pegar Tudo que você aprendeu E batizar No azeite Aleluia 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 Entenda isso Querido Se Deus Se Deus estiver Soprando No seu ouvido Vai para a faculdade Estude Porque eu vou te usar Lá assim Desse jeito Vai lá Tem pessoas Se preparando Para ser médico Para ser advogado Para ser juiz Para ser comerciante Não desista Não Deus vai te usar Onde você estiver Com a capacidade Que ele te der Mas por favor A sua voz É para o clamor Não é para o desejo A sua voz É para clamores Não é para desejos Talvez nós vamos ter Que abrir mão De coisas Vou bater nesse rude Já já Eu estou facinho Ele ainda fica ajudando Hoje nós falamos Aos pastores de tarde Quem você acha Quem você acha Que era o propósito De Deus Isaac ou Ismael Isaac Agora Deus deixou De abençoar Ismael Claro que não Deus planejou Isaac ou Ismael Mas Deus deixou De abençoar Ismael Porque Deus também Abençoa o que ele não planeja Então quando você Recebe uma bênção Não pense que isso É um aferidor de medida Resultados Não querem dizer Que você está No propósito de Deus Porque Deus também Abençoa o que ele Não planeja Benção São sinais De misericórdia Não são sinais De propósito Quando Deus tem que estar Sempre abençoando Uma pessoa É porque ela está Na misericórdia Não no propósito Porque no propósito Deus não precisa Te abençoar Ele vai te usar Para abençoar os outros Como é que eu sei Que eu estou no propósito Quando eu Entre eu e ele Não tem nada Só nós dois E as bênçãos Todas elas Vêm atrás de mim E me alcançarão Entenda isso Querido Quando nós Entendemos isso João Batista Nasceu A igreja A igreja de João Batista Começou a crescer João Batista Batizava Faziam filas E a mensagem Do João Era uma mensagem Boa Deus vai te dar Vitória Nesta noite Não A mensagem A mensagem De João Era raça De víbora Ele chamava as pessoas De cobra E as pessoas Batiza a gente Vocês acham Que vocês vão escapar João era da Al-Qaeda João Batista Era Aí aparece Dois homens Depois você lê Lá em João Capítulo 1 Versículo 18 Aparecem Algumas pessoas Lá na igreja Do João Lá no deserto Cultão de avivamento Aí eles perguntam Quem és tu? Tu é profeta? Ele disse Não Tu é o Cristo Eu disse Não Tu é Elias Não Então quem tu és? O que tu dizes De ti mesmo? Ele disse Só uma voz A voz Do que clama No deserto Eles disseram Mas diz O que tu és Para que a gente Diga Aqueles que nos enviaram Diga para alguém Tanto chegado Você é uma voz O que que tu és? Mas fala 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 Me dá Um nome A religião A religião A religião Não enxerga A identidade profética Por isso que eles foram lá Irmãos Estavam dentro do templo Orando Pedindo Senhor Manda o Messias E o Messias Entrou sentado Num jumento Eles não viram Porque a religião Porque a religião Ela não tem Identidade profética Ela não conhece A profecia A religião Ela faz as coisas Para manter um padrão Não Irmãos Por isso que eu não faço Culto para pessoas Eu faço culto para Deus Porque não sou eu Que alimento as pessoas Se eu fazer culto para as pessoas Está arriscado as pessoas Virem em Deus Não Não sou eu Que faço a igreja crescer Porque se sou eu Que faço ela crescer Sou eu Que tenho que alimentá-la E por isso que eu estou aqui Amanhã pregando no domingo E a nossa igreja Tem três cultos lá Domingo e eu não estou lá E domingo que vem Eu não estou lá de novo Aleluia Por quê? Porque não sou eu Que faço ela crescer Por isso Deus pode fazer o que Ele quer Porque a noiva é Do noivo Nós somos amigos do noivo Nós somos eunucos espirituais Nós não vamos tocar a noiva Nós não vamos defraudá-la Nós não vamos usurpá-la Estuprá-la A noiva é Do noivo O nosso trabalho é preparar o caminho Do Senhor Então a religião chegou e disse Como é teu nome? Tu não é profeta? Não Tu não é isso? Não Como é teu? É Luiz Luiz Emílio E você é João? Tá, mas Você não é Elias? Não Irmãos João Batista Era filho de Zacarias Zacarias era um sumo sacerdote Era um sacerdote aliás A ideia de Que João seria um sacerdote também Eu fico imaginando Eu fico imaginando Zacarias Vendo o menino crescer E pensando Meu Deus Esse menino é diferente Como é que eu vou fazer Para colocar esse menino No ministério Ô menino Diferente João crescendo Ele disse Meu filho corta esse cabelo Meu filho Pai Mas é que é o meu chamado Não Meu filho Não Eu vou te levar Eu vou te levar hoje na cerimônia Não Meu pai Pai Eu quero ir para o deserto Deixa no deserto Fica imaginando Zacarias era um profeta de serviço Era um sacerdote de serviço Irmão Não deixa Não se torne um sacerdote de serviço Sacerdote de serviço Se casa com uma igreja estéreo João Batista disse Eu sou a Voz que clama No deserto Deus teve que tirar a voz de Zacarias Para gerar uma voz que clama Escute o que eu estou falando Escreve aí Se você recebe essa profecia Levanta sua mão Deus está calando uma geração Para levantar a voz que clama Na outra geração Vocês vão ver Fica com a mão levantada Você vai ver uma transição de governo Na nossa geração Uma transição eclesiástica Você vai ver uma transferência de governo Você vai ver Deus levantando muitas vozes Que clamam no deserto Muitas vozes Irmãos Que clamam no deserto Deus teve que tirar a voz Zacarias perdeu a voz Talberto Para gerar a voz que clama Tem uma geração Irmãos Que está ficando muda Não adianta eu pregar a liberdade Se eu estou construindo cadeias Querido Não adianta O que tu diz de ti mesmo Eu sou uma voz Eu não estou nesse negócio Para usurpar Para defraudar E nem para distrair ninguém O nosso trabalho Não é distrair uma geração Com o evangelho na alma O nosso trabalho Não é usurpar uma geração Fazer eles darem coisas Que eles não podem O nosso trabalho Não é defraudar E deixar que as pessoas Pensem em uma coisa Que não somos Aleluia Criar expectativa Irmãos Deus está levantando Uma geração Que não tem uma identidade Religiosa Não aceite a identidade Que a religião quer te dar A religião já queria Uma identidade para ele Mas não acredite na identidade Acredite na paternidade Paternidade Significa que você leva O sobrenome Que você leva A unção do pai Quem aqui já casou E saiu da casa do pai Eu tenho três filhos Casados Quatro netas Quando elas sabem Que nós estamos domingo Em casa Eles nem perguntam Eles vão lá em casa Almoçar O filho não pede nada Para o pai Ele usa o que o pai tem Mas a Bíblia diz Pedir, pedir Deixa esse versículo Para quem não é filho Eu nunca fui na Bíblia Para pegar uma mensagem Deus me dá uma revelação Que eu tenho que pregar hoje Não, eu sempre vou nele E ele fala Por isso que a mensagem tem vida Porque eu não tirei da letra Eu tirei do coração dele Aleluia Eu não estou dizendo Que ele não pode dar Enquanto você lê Eu estou dizendo Que comigo acontece assim Eu vou, oro Falo Deus e aquilo E tal E outro E tal E vai falando Vai conversando De repente Nasce um versículo Eu digo Ah, está escrito lá E nasce uma mensagem Ou você é uma carta viva Ou você é uma letra morta A nossa geração Irmãos Não precisa de pregadores Ela precisa de incendiários De homens que vão encharcar Essa geração de lágrimas De glória Jesus tem que ser suficiente Para a igreja Aleluia Cultura com alguém Que está do seu lado Diga Jesus é suficiente Para você Diga Jesus tem que ser suficiente Para você Meu irmão Suficiente Para você Voz do que clama No deserto Aleluia Mas ser pioneiro De essas coisas Não é fácil Meu irmão Ser pioneiro Não é fácil Quando você é pioneiro De uma De uma geração É pioneiro De uma revelação Você vai sofrer mais Você vai padecer Um pouco mais Há uns 20 anos Atrás Deus me deu Uma palavra Muito forte Sobre José De Arimateia Há uns 15 anos Atrás Quando começamos O meu irmão Alguém me disse Luiz Você é um José De Arimateia Eu escrevi Eu sou José De Arimateia Sem entender O que eu tinha recebido Há alguns anos Atrás Eu estava com outro Pastor em 2009 Um apóstolo Disse Luiz Deus me mostra Que você é um José De Arimateia Eu digo Ah, alguém já me falou isso Faz alguns anos Aí eu achei Nos meus escritos É, eu sou José De Arimateia Em janeiro Agora Eu estava com Um amigo Um profeta Nessa nação Ministrando junto Ele me abraçou E disse Ah Já sabe quem é, né O Júdson Ele disse Cara Oh cara Você, cara É um José De Arimateia Aquilo entrou No meu coração E Deus começou A falar Deus disse Lê a história De José De Arimateia Está lá em João 19, 38 Depois você lê José De Arimateia Quando o corpo De Cristo morreu Quando Jesus Foi crucificado Ele foi diante De Pilatos Reivindicar o corpo Ele lavou o corpo Ele tirou o corpo Da cruz Ele lavou Ele perfumou O corpo Ele envolveu O corpo Num lençol De linho fino Linho fino Na Bíblia Representa Atos de justiça E o Senhor E o Senhor E o Senhor disse Eu estou levantando Luiz Nessa geração Profetas Apóstolos Pastores Homens E mulheres José De Arimateia Homens que vão Investir no corpo Morto De Cristo Homens que vão Acreditar na igreja Quando ela está Morta Porque o corpo Morto de Cristo O corpo De Cristo É a igreja Ele disse Luiz Investe na igreja Eu sei que é difícil Você investir no corpo Quando ele está morto Quando o corpo Estava vivo Os apóstolos Estavam todos ali Irmão Quando a igreja No Brasil Estava viva 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 mesmo Eu não estou falando Cheio Eu estou falando Viva Quando ela estava Viva 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 Que ela tinha Coisas para dar Ela tinha Fama As pessoas Respeitavam Os pastores Quando a igreja Tinha Know-how Com Deus Os apóstolos Tinham ofertas Eram abençoados Mas agora Filho O corpo morreu Poucas pessoas Têm esperança Na igreja Ele disse Eu vou levantar Apóstolos e profetas Homens e mulheres Pastores Diáconos Eu vou levantar Porque não importa O cargo Não importa o título Eu vou levantar Homens que vão investir No corpo morto Irmão Olha aqui para mim Investir no corpo morto É terrível Porque você joga água O corpo não responde Você perfuma Olha um som aí As pessoas não veem Como é terrível Você investir no corpo Quando ele está morto Você não tem resposta Às vezes Quantos lugares A gente vai pregar Às vezes Não é Parece que você está pregando Ninguém está entendendo nada Não é o caso aqui Graças a Deus Mas tem lugares Que a gente vai A gente diz Cara eles não estão entendendo O que eu estou falando Eles estão esperando Que saia um raio Aqui do altar Em Tóquio Eles estão esperando A hora de eu orar Pela prosperidade Ou a hora de eu orar Pela bênção Eu digo Eu digo Deus é difícil demais Investir no corpo morto Ele diz Mas continua Perfuma o corpo Lava o corpo Porque ele vai ressuscitar O corpo vai Ressuscitar Brasil Os dias de morte Da igreja Está acabando Em nome do Senhor Jesus Deus vai passar Uma vassoura Nessa nação Irmão Ele vai levantar Sua igreja Quem é esta Que aparece Como a alva do dia Brilhante Como o sol Formosa Como a lua Imponente Como o exército Cheio de bandeiras Quem é esta Esta é a igreja Do Senhor É a igreja De Jesus É por ela Que eu choro É por ela Que eu luto Por favor Não para Não desiste Pastor Ademir Não desiste Pastores Quem quer pastora Que levante a mão Quem é pastora Quem é missionário Quem está diante De um trabalho Quem dirige um grupo Quem está numa célula Por favor Não pare Não desista Invista Ainda que o corpo Não responda Você joga água Ele não responde Você joga azeite Ele não responde Oh meu Deus Mas ele vai ressuscitar E quando ele ressuscitar Ele vai estar cheiroso Vai estar limpo Aleluia Ele vai estar envolvido Em justiça Continua Não desista Oh meu Deus É por isso que eu prego Quase todo dia É por isso que eu estou De uma nação A outra Num país A outro Num estado A outro Eu não desisto Por isso que Minha esposa Tem sacrificado Meus filhos Tem sacrificado A congregação Que eu sou pastor Tem me emprestado Ao mundo Tem me sacrificado Também Tem se sacrificado Tem me doado Por isso que eu não desisto Por isso que tudo que ganhamos Os homens de Deus Os homens de Deus Que fazem a música Que atraem os Os anjos Que atraem a presença de Deus Muitos deles estão se voltando ao Senhor Os pregadores Não vão mais andar de púlpito em púlpito Por dinheiro Deus vai trazer a sua igreja De volta Eu creio Se prepare irmãos Nos próximos dias Para os próximos anos Deus vai fazer algo sobrenatural Na nossa nação Através da sua igreja Não desista da noiva Anda na revelação Anda na frente Um dia uma mulher com vaso Cheio de De nardo puro Entrou porta dentro Nem foi convidada Foi entrando Arrombando a porta Chutando cadeira Se jogou no chão Lavou seus pés Enxugou com os cabelos Derramou azeite Um livro da Bíblia Diz que foi no pé Outro diz que foi na cabeça Ela derramou o azeite Por tudo Então alguém disse Não, para que esse desperdício? Para que essa meninice? Jesus deixa ela Deixa ela Ela está Me ungindo Para a sepultura Ela está Me ungindo Quando Jesus Ressuscita Aparecem algumas mulheres No túmulo de manhã E tem um anjo na porta Dizendo O que é que vocês querem aqui? Nós viemos ungir o corpo Chegaram tarde Alguém na frente Lá atrás Teve uma revelação Quem tem revelação Anda na frente Cara Aquelas mulheres Foram ungir O corpo do morto Que já estava vivo Quando Maria Ungiu o corpo do vivo Que já estava morto Quem anda na revelação O cara anda na frente E vê as coisas Antes dela acontecer Meu Deus Alguém está entendendo isso? Meu Deus Nós precisamos Andar nesse ambiente Irmãos No ambiente do céu No ambiente do improvável No ambiente das coisas Que saem do nosso controle E saem A gente diz Eu não vou dar conta De pagar isso Eu não vou dar conta De fazer isso E Deus diz Mete o pé Que o Jordão abre Põe a mão aí Que vai acontecer E tem uma linha Rabínica Judaica Que eu não sei Se é verdade Eu vou falar Para você aqui Por curiosidade Mas eu não sei Se é verdade Porque Tem muitas linhas Rabínicas Que trazem explicações E uma das linhas Rabínicas Dizem que Uma mulher Quando ela não tinha Filhos Que já estava Numa certa idade Ela guardava Perfumes Para dar ao homem Algum dia Algum homem Que ela escolhesse Para se deitar com ela E gerar um filho nela Para que ela não fosse Esquecida na terra Para que a descendência Dela não fosse esquecida Porque ela ia morrer Porque ela ia morrer Não tem esposa Não tem filhos Pelo menos Ela deixava um filho Para continuar Isso diz Algumas linhas Rabínicas Eu não sei Se é verdade Mas faz sentido Porque Jesus Disse para ela Assim Disse para quem Estava ali Não deixe essa mulher Esquecida Aonde for pregado O evangelho Você esconde Dela Eu não sei Se Jesus Tinha impedimento Que aquele perfume É Eu não sei de nada Eu só sei Que é uma linha Rabírica E se eles estão Certos ou não Eu não sei Mas eu sei Que faz sentido Porque o próprio Jesus disse Olha onde Essa mulher Onde for pregado Não deixa esquecida Não Fala dela Querida Você está entendendo isso? Descansa Dê tudo O que você puder Faça tudo O que você puder Vá Onde você puder Estenda o braço Até ele Onde ele alcançar Não o dedo O braço A mão Faça o que está No seu alcance E aquilo Que você não alcançar Passe para os outros Que são mais novos Deixe que eles continuem Transfira o legado Sabe o que é um legado? É uma herança remida Não adianta você Deixar bens Para os seus filhos Isso não está remido Pelo sangue de Jesus Deixe uma herança remida Vá no inferno Por isso que Jesus Ressuscitou E não subiu aos céus Ele desceu ao inferno Ele foi pegar A Bíblia diz que Ele levou o cativo O cativeiro Ele pegou o passarinho A gaiola e subiu Ele foi lá remir Você é um remidor Da geração Querido Se você andar Com Jesus Hoje Deixar Jesus Tocar a sua vida Transformar o seu caráter Transformar a sua vida Você pode entrar no inferno E dizer assim Satanás Solta todo o dinheiro Que a minha família Gastou com pornografia Eu quero de volta Aqui Porque daqui Por mim Daqui em diante Da minha vida Em diante E meus filhos Estão remidos Nós não vamos viver Nessa miséria Por causa disso Você pode entrar E dizer Satanás Solta toda a imoralidade Que meus pais Ou meus avós Ou meus bisavós Ou alguém praticou Se tem sangue Na minha família Que eles derramaram Eu quero de volta Daqui Jesus me deixou Um princípio Para fazer isso Você é um remidor É mais do que um pregador Quando você vai Em algum lugar Quando pessoas passam Pela sua vida Passam para ser remidas Não para receber uma bênção A bênção Ela vem no pacote Junto Ela vai acontecer No tempo certo No tempo certo Deus vai dar o recurso No tempo certo Deus vai dar o nome Deus vai dar o que Ele Que você precisar E vai dar além Daquilo que pedimos Ou pensamos Segundo o seu poder Que opera Em nós Entenda isso querido Eu não sei Eu olho aqui Eu não estou vendo Gente Eu estou vendo Missionários Eu estou vendo Pastores Eu estou vendo Juízes Eu estou vendo Advogados Eu estou vendo Políticos Homens que vão Transformar a sua geração No legislativo No judiciário No executivo Homens de honra Por isso eu não consigo Mais pregar Aquela mensagenzinha A minha boca Quem vem buscar Uma bênção Ai irmão Não dá mais Deus não te abençoa Quando Ele dá Ele te abençoa Quando Ele tira Por isso que todo Encontro com Deus Você vai perder Alguma coisa sua E vai ganhar Alguma coisa dele E vai fazendo Uma transição Uma transfusão De sangue Você vai perdendo O seu sangue E o dele Vai entrando em você Aleluia Sobrenatural Irmão Por isso que Todo encontro Com Deus A gente perde algo Por isso que O homem que Quanto mais Ele ora Mais imundo Ele se sente Porque a medida Que Ele vai entrando Um abismo Vai chamando o outro Irmão Aleluia Você está entendendo Isso querido É muito importante Que você receba Não só ouça Aleluia O meu Jesus Está voltando Aleluia Aleluia Cadê os apóstolos Os profetas Os homens E as mulheres Do que vão investir No corpo morto Que vão acreditar Que Ele vai ressuscitar Aleluia Eu acredito No corpo Ele vai viver Irmão Eu acredito No corpo Ele vai viver Irmão Aleluia Aleluia Para terminar Abra sua Bíblia Comigo em João 20 Aleluia 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 João 20 Diz assim Na madrugada Do primeiro dia Da semana Sendo ainda escuro Maria Madalena Foi ao sepulcro E viu que a pedra Fora Revolvida Da entrada Correu ela E foi ter Com Simão Pedro E com Outro discípulo A quem Jesus Amava João está falando Dele mesmo Ele disse Tiraram Do sepulcro O Senhor E não sabemos Onde puseram Então Pedro Então Pedro Pedro saiu E o outro discípulo E foram Ao sepulcro Os dois Correram Junto Mas o outro Discípulo Correu mais depressa Do que Pedro E chegou Primeiro Ao sepulcro Abaixaram-se Abaixando-se Viu no chão Os lençóis De linho Mas não entrou Chegou Simão Pedro Que o seguia Entrou no sepulcro E viu no chão Os lençóis E o lenço Diga comigo E o lenço Que cobrir a cabeça De Jesus O lenço Não estava Com os lençóis No chão Mas enrolado Num lugar A parte Algumas traduções Diz Estava dobrado Num lugar Está na sua Dobrado Num lugar A parte Finalmente Entrou também O outro discípulo A quem chegara Primeiro Ao sepulcro E viu e criou Ainda não haviam Compreendido Que conforme as escrituras Era necessário Que ele ressurgisse Dentre os mortos Três pessoas Uma chegou Viu que a pedra Não estava A outra chegou Chegou na porta E viu Que o túmulo Estava vazio E viu O lençol de linho No chão Jogado O outro Entrou mais além Viu Que a pedra Não estava Que o túmulo Estava vazio Viu o lençol No chão E viu o lencinho Dobradinho Até onde você vai Significa que Vai determinar Até onde você vê Irmãos É tão interessante isso Porque Jesus Pensa em tudo Na cultura judaica Quando o senhor Mas se ele precisasse Ele precisasse sair Para ir no banheiro Ou atender um telefone Ou fazer alguma coisa Ele deixava o lenço Dobrado do lado Do prato Ele estava dizendo Não retire a mesa Porque eu vou voltar Para a mesa Quando Pedro Quando o Pedro Eu quero orar Por você Eu quero orar por você Eu já sei que a pedra Foi tirada Eu já sei que o lençol Está no chão Mas Eu quero entrar mais Eu não quero ser só Uma voz Eu sei que existe Um clamor Aqui nessa noite Irmão Avivamento Avivamento é isso Avivamento Não é quando você Sai alegre Com o pregador É quando você Sai triste Com você mesmo Avivamento Não é a tampa Voando É o fundo Que cai É o fundo Caindo Quando Deus Pode tocar Nas nossas mazelas E arrancar Tudo Que não lhe pertence Essa noite Eu quero ser profético Na sua vida Nessa oração Você que quer entrar Nesse ambiente Nesse ambiente De ser uma voz Que clama Em um deserto Não clamar Por desejo Mas clamar Por clamores Deixar que ele Clame através de você Deixar que a vida dele Flua através Da sua vida Então eu quero Convidar você Para sair do seu lugar E vir aqui na frente O mais perto Que você puder chegar E o céu Começa a salvar Toda a terra Se loucou a ti Cristo Rei dos reis Veio nos buscar Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Se você quiser ficar de pé Você pode ficar também Amém? Mas se você quiser ficar assim Fique como você está Eu quero orar por você querido E por mim também Eu estou buscando tudo isso Que eu preguei nessa noite Eu também estou buscando isso Buscando ficar parecido com Jesus Buscando um lugar No coração de Deus Esse é o meu coração Eu quero ficar parecido com Jesus E eu quero entrar nesse ambiente Nessa noite Nessa noite você vai fazer uma oração Se eu puder Se eu puder te ajudar com isso Peça pra Deus Deus O Senhor é a minha prioridade O Senhor vai ser a minha prioridade Daqui por diante O que o Senhor falar pra mim É lei Eu estou com o Senhor Nesse propósito Eu quero ser A voz que vai clamar O clamor do teu coração Eu quero ser Aquele homem Que vai gerar alegria Numa geração Que tem entristecido Tanto teu coração Você vai falar de você Não fale com Deus Na terceira pessoa Não fale como se ele não estivesse Aqui nessa noite Ele está aqui Mas eu não sinto Você não precisa sentir Você precisa saber A fé não sente A fé sabe Mas sentir também é bom Se você está sentindo Melhor ainda Então deixa ele tocá-lo Deixa ele pegar você por dentro Vem comigo, Rude